Existem numerosos animais que encontramos diariamente, como cães, gatos, pequenos mamíferos e aves, mas certos exemplares são tão raros que poderíamos considerá-los como seres lendários. Se alguém me perguntasse se eles existem, eu não teria certeza e ninguém realmente sabe se alguns deles são reais, para ser sincero. Além disso, alguns parecem tão extraordinários que é difícil acreditar em sua existência. Desde a criatura do Lago Ness até o lendário Kraken, apresento aqui 15 seres mitológicos que foram avistados apenas uma vez. Em 15º lugar, o Monstro de Montana. Também conhecido como Monstro Montalc, é definitivamente uma criatura que foi avistada apenas uma vez. Isso ocorreu porque ninguém sabia o que era até que finalmente foi identificado como um animal comum. O Monstro Montalc era um animal não identificado que surgiu em Montalc, Nova York, em 2008, e foi encontrado por Jenna Hilt e três amigos em uma praia abandonada. Inicialmente, as pessoas brincaram com especulações sobre a aparência em comum da criatura. Alguns sugeriram que era um experimento mutante do Centro de Doenças Animais da Ilha de Ameixa, enquanto outros acreditavam que havia algum tipo de encobrimento e que o cadáver havia sido levado e escondido em algum lugar. Os primeiros artigos de notícias apresentaram teorias como uma tartaruga sem casco, um cachorro ou um grande roedor. Até mesmo um suposto especialista universitário considerou a criatura como falsa. Essa última teoria era a menos provável. No final, algumas teorias sólidas foram lançadas, como a possibilidade de ser um coiote, uma ovelha, uma tartaruga marinha ou um roedor. Algumas pessoas também estavam convencidas de que era um guaxinim. A verdade, no entanto, acabou revelando-se que era realmente um guaxinim. Essa conclusão foi apoiada pelo paleosólogo Darren Nice, bem como por biólogos americanos e pelo conservacionista de vida selvagem Jeffrey Corvin. A dentição, as patas dianteiras e a forma do crânio do cadáver correspondiam às características de um guaxinim. A aparência estranha da criatura ocorreu devido à decomposição na água. Antes de continuarmos, se inscreva agora mesmo no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Em 14º lugar, os narvais não são criaturas míticas. Eles são reais, embora a maioria de nós nunca tenha a chance de vê-los pessoalmente. Eles são praticamente os unicórnios dos oceanos. Os narvais são baleias dentadas, com os machos possuindo presas espirais longas e retas saindo de seus dentes caninos, no lado esquerdo. Essas presas podem crescer até cerca de 1.5 a 3 metros de comprimento e pesar até 3.5 quilos. Os narvais também não possuem barbatanas dorsais. Eles são únicos em comparação com outras baleias de várias maneiras. Por exemplo, ao contrário da maioria das baleias e golfinhos, eles não possuem vértebras fundidas. Em vez disso, suas vértebras são unidas, o que é mais comum na maioria dos outros mamíferos. Os narvais habitam as águas árticas do Canadá, Rússia e Groenlândia. São predadores especializados do Ártico e se alimentam principalmente de peixes chatos sob o gelo durante os meses de inverno, enquanto no verão se alimentam principalmente de bacalhau Ártico. Embora entendamos as razões por trás das características únicas dessas criaturas, os especialistas ainda não têm certeza do propósito de ser o chifre de unicórnio, que pode crescer até cerca de 3.5 metros de comprimento. Cerca de uma em cada 500 machos possui duas presas em vez de apenas uma. Apenas 15% das fêmeas desenvolvem presas, geralmente de tamanho menor. Alguns acreditam que eles usam esse chifre como uma ferramenta para quebrar buracos no gelo do mar para respirar ou como um órgão acústico. Outros teorizam que é uma característica para torná-los mais atraentes para o sexo oposto. No entanto, o consenso geral é que essa característica é mais útil para a reprodução do que para alimentação ou captura de alimentos. Em 13º lugar, Rogopogo. Também conhecido como monstro do lago, é uma criatura lendária que se assemelha ao monstro do lago Ness, da Escócia. É parte integrante do folclore canadense e supostamente habita o lago Okanaga, na província da Colúmbia Britânica, no extremo oeste do Canadá. Alguns especialistas afirmam que a ideia do Ogopogo remonta ao folclore dos povos nativos, mas agora se tornou um símbolo comercial e uma representação da região. Relatos descrevem o Ogopogo como uma grande criatura serpentina do lago, com pele escura e lisa, medindo cerca de 15 metros de comprimento e com um diâmetro mais grosso que um poste de telefone. Supostamente, ele também se move em alta velocidade, impulsionando-se com sua grande cauda e enrolando o corpo verticalmente. O primeiro avistamento detalhado do Ogopogo ocorreu em 1872 por Susan Allison, que foi a primeira não nativa a viver na região. Após Susan, não houve outra observação detalhada até 1968, quando um indivíduo chamado Art Foden percebeu algo se movendo no lago enquanto dirigia na rodovia 97. Ele filmou o que afirmava ser Ogopogo nadando na água, criando uma grande comoção. No entanto, uma análise posterior do filme revelou que a criatura estava mais próxima da costa do que parecia, o que reduziu seu tamanho e velocidade, levando a especulações de que Ogopogo poderia ser um animal real, como uma lontra ou um castor. Em 12º lugar, o Kraken. Para ser imparcial, ainda exploramos uma pequena fração dos oceanos, onde um monstro lendário como o Kraken poderia realmente existir sem que nós sequer percebêssemos. Embora seja amplamente considerado apenas uma figura do folclore, o Kraken é descrito como um enorme povo assassino que habita as costas da Noruega. A primeira menção ao Kraken ocorreu em 1700, feita pelo padre católico italiano Francesco Negri, que viajou pela Escandinávia. Em seguida, em 1734, o missionário e explorador Hans Ege também o descreveu. A descrição mais detalhada do Kraken veio do bispo norueguês Eric Pontopodin, que afirmou que era um povo de tamanho tremendo capaz de afundar navios. No entanto, é altamente provável que muitas das observações ao longo da história sejam, na verdade, de uma lula gigante. Essas criaturas podem crescer até 50 metros de comprimento, e é possível que sejam confundidas com o lendário Kraken. Em 11º lugar, a águia de Ustz. Para ser sincero, parece um tanto como uma criatura mítica. Ela era uma espécie extinta de águia que habitava a ilha sul da Nova Zelândia e frequentemente aparece nas lendas maori. As águias de Ustz eram as maiores águias que já existiram, pesando cerca de 33 quilos, o que é consideravelmente mais pesado do que uma arpia, que pesa cerca de 20 quilos. Acreditar-se que tenham alcançado esse tamanho devido ao tamanho de suas presas, como as aves não voadoras, que poderiam pesar cerca de 510 quilos. Essa águia gigante foi extinta por volta de 1400, após a chegada dos maori, uma vez que elas eram predadoras vorazes de aves de grande porte que não voavam. No entanto, os primeiros maori também podem ter competido pelos mesmos recursos alimentares, o que não teria favorecido a população da águia hospedeira. Agora, para ser justo, a maioria das pessoas não teria gostado de ter águias hospedeiras como animais de estimação hoje em dia. Elas não eram apenas enormes, mas a maneira como caçavam suas presas era violenta devido ao tamanho de seus bicos. Elas arrancavam os órgãos internos de suas presas, resultando em perda de sangue que levava à morte. Elas também se alimentavam de suas vítimas, mergulhando suas cabeças nas cavidades corporais dos animais e banqueteadas com seus órgãos. Imagine se as tivéssemos como animais de estimação da família hoje em dia. Ninguém estaria seguro. Em décimo lugar, o ornitorrinco não é uma criatura mítica. Todos nós estamos cientes de que o ornitorrinco não é uma criatura mítica, mas honestamente deveria ser. É como se o criador do mundo tivesse todas essas sobras para criar outros animais e pensasse, bem, talvez eu possa criar algo usando essas peças. São mamíferos que põem ovos, o que por si só já é absurdo, se me perguntarem. Além disso, eles são um dos poucos mamíferos venenosos da Terra. Eles também possuem pele biofluorescente, uma cauda para armazenamento, patas palmadas e um focinho alongado. São simplesmente absurdos e se você tentar explicar essa criatura para alguém, eles teriam dificuldade em acreditar que os ornitorrincos são reais. Eles também são frequentemente mencionados em diferentes culturas. Por exemplo, alguns aborígenes australianos costumavam pensar que eles eram uma mistura entre pato e rato d'água. Outros aborígenes australianos usavam ornitorrinco como um tótem, e ele tem um significado especial para o povo vadivadi, que reside ao longo do rio Murray. Os ornitorrincos também foram usados como mascotes, como durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, e Exley, o ornitorrinco, é o mascote do sistema operacional Darwin. Em nono lugar, os antílopes saigas são criaturas notáveis. Para dizer o mínimo. Na verdade, eles quase parecem ser míticos. Esses antílopes estão em perigo crítico de extinção e costumavam habitar uma vasta área das estepes euroasiáticas. No entanto, hoje em dia, restam apenas números reduzidos deles, encontrados principalmente na Rússia e no Cazaquistão. É um eufemismo dizer que eles estão enfrentando problemas, já que restam apenas cerca de 50 mil indivíduos. Os antílopes saiga possuem cerca de 32 polegadas de altura no ombro e pesam em torno de 152 quilos. Seu comprimento, da cabeça ao corpo, é de aproximadamente 55 polegadas. Eles se distinguem de outras espécies de antílopes devido aos seus narizes, que são inchados e virados para baixo, apresentando narinas distintas. Além disso, possuem marcas escuras nas bochechas e no nariz, bem como quatro longas e finas orelhas de meia polegada. Os machos saigas possuem uma cera espécie colorida em seus chifres translúcidos, que apresentam até 20 anéis. Esses chifres podem crescer cerca de 15 polegadas. A maioria das saigas vive em grandes grupos e habita áreas como florestas abertas, pastagens, estepes e semidesertos. Eles se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo aquelas que outros animais não conseguem comer devido à toxicidade. Em oitavo lugar, o tenrec listrado de planície. Também conhecido como tenrec de rua, é uma pequena criatura nativa de Madagascar. Eles habitam as florestas tropicais de planície e são frequentemente encontrados escavando no subsolo, além de se aventurarem em terra e até mesmo na água. Esses animais encantadores possuem uma aparência quase mítica. Medem apenas cerca de 5 centímetros e meia de comprimento, mas alguns indivíduos podem crescer até quase 7 centímetros. Seu peso máximo é de apenas 9,9 quilos. Embora não sejam grandes em tamanho, destacam-se de maneira surpreendente. Possuem corpos espinhosos de cor preta com listras amarelas, o que os faz parecer pequenos ouriços. Os tenrecs listrados de planície são ativos tanto durante o dia quanto durante a noite, e sua dieta consiste principalmente de minhocas. Para atrair minhocas, eles batem os pés no chão, facilitando a busca por alimento. Além disso, possuem focinhos longos que podem ser utilizados para cavar e encontrar comida. Infelizmente, essas adoráveis criaturas não estão prosperando. Suas populações estão ameaçadas devido ao contínuo desmatamento de seu habitat. Além disso, os tenrecs de rua de planície também são caçados por comida em algumas ocasiões. Em sétimo lugar, a Vogelkopsoberba. Também conhecida como loferina em forma de meia-lua ou ave do paraíso com capa de coral, é uma espécie endêmica da Península da Cabeça de Pássaro. Anteriormente, era classificada como uma subespécie do superpássaro do paraíso. Foi descoberta e descrita pela primeira vez em meados da década de 1930 por Ernst Mayer, um renomado biólogo evolucionista. No entanto, somente em 2018 foi reconhecida como uma espécie distinta, devido às suas diferenças comportamentais e à impressionante plumagem preta composta por penas que absorvem até 99,95% da luz. Essas aves podem ser encontradas nas áreas montanhosas da Península da Cabeça de Pássaro, localizada no oeste da Nova Guiné, Indonésia. Elas são frequentemente avistadas em altitudes de até 6.561 metros. Alimentam-se principalmente de frutas e artrópodes, como a maioria das espécies de aves do paraíso. É importante destacar que a família das aves do paraíso é incrivelmente diversa e única. Existem cerca de 44 espécies distribuídas em 17 gêneros, com destaque para suas plumagens incríveis, incluindo penas longas que se estendem desde a cauda até o bico, cabeça ou asas. A maioria dessas aves habita densas florestas tropicais em regiões da Austrália, Indonésia e Papua Nova Guiné. Em sexto lugar, o Diabo Espinhoso. Também conhecido como Malik, Diabo da Montanha, Lagarto Espinhoso ou Dragão Espinhoso, é uma espécie de lagarto encontrada na Austrália. Eles crescem até cerca de 8,3 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, e recebem seu nome devido à sua aparência peculiar. Esses lagartos possuem duas grandes escamas com chifres em suas cabeças, o que os faz parecer um tanto demoníacos. Além disso, estão cobertos de espinhos que ajudam a proteger-lhes de predadores. No entanto, eles também contam com enganação e camuflagem para evitar ameaças. Um aspecto fascinante do Diabo Espinhoso é que ele possui uma cabeça falsa. Quando avista um predador, ele guarda sua cabeça real e mostra a falsa, feita de tecido mole. Embora a maioria dos predadores não tenha interesse nos lagartos diaboespinhosos, seus espinhos afiados também dificultam a ingestão. Esses lagartos habitam principalmente áreas centrais da Austrália, como matagais áridos e desertos. Alimentam-se de formigas e obtêm umidade através de sua pele, coletando o orvalho da manhã e transportando-o para suas bocas. São criaturas tão extraordinárias que é difícil acreditar que sejam reais. Em quinto lugar, o lagarto emocionado. Também conhecido como babado dragão ou lagarto de pescoço franzido, é uma espécie de lagarto que habita o norte da Austrália e o sul da Nova Guiné. Esses lagartos possuem um distintivo babado ao redor do pescoço, feito de cartilagem conectada ao osso da mandíbula. Na maior parte do tempo, esse babado permanece recolhido contra o corpo, enquanto eles passam os dias descansando em árvores e se alimentando de pequenos vertebrados e insetos. No entanto, quando estão assustados, os lagartos emocionados exibem seu babado. Eles abrem suas bocas para revelar o forro amarelo ou rosa dos folhos, que se misturam com escamas laranjas e vermelhas. Essa exibição é usada durante o namoro, brigas por território e para desencorajar predadores. Curiosamente, a cor do babado pode variar dependendo do ambiente em que vivem. Lagartos emocionados que habitam áreas com solo argiloso exibirão tons de marrom, vermelho e laranja, enquanto aqueles em regiões tropicais tendem a apresentar babados predominantemente cinza, verde e marrom. Esses lagartos têm uma aparência tão surpreendente que parecem quase míticos. Em quarto lugar, o dragão do mar azul. Também conhecido como Glaucus atlanticus, dragão lesma ou dragão azul do mar, entre outros nomes, é uma pequena lesma marinha que mede cerca de 1,2 polegadas de comprimento. Esses organismos vivem em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo e têm uma vida útil de aproximadamente um ano. Seus corpos são cunicos e achatados, com seis apêndices ramificados. Os dragões do mar azul são criaturas pelágicas, o que significa que eles flutuam na água, utilizando a tensão superficial para se manterem na posição vertical. Eles são levados para diferentes locais com base nas correntes e ventos marinhos. A coloração desses dragões do mar é azul e branca, e isso não é por acaso. Eles possuem uma estratégia de camuflagem, mantendo o lado azul de seus corpos voltado para cima, para se confundir com a cor azul da água, enquanto o lado branco ou cinza prateado fica voltado para baixo, misturando-se ao reflexo da luz solar na superfície do oceano. Embora sua camuflagem seja eficaz, os dragões do mar azul possuem uma defesa ainda mais impressionante. Eles se alimentam dos nematocistos venenosos de organismos marinhos, como a caravela portuguesa, que podem armazenar veneno e causar picadas dolorosas. Qualquer pessoa picada por um dragão do mar azul pode experimentar náuseas, vômitos, dor, dermatite e uma série de outros sintomas desconfortáveis. Esses dragões marinhos já possuem uma excelente estratégia de defesa. Em terceiro lugar, o relógio de tartaruga. Especificamente a tartaruga matamata encontrada na América do Sul, é uma das espécies de tartarugas mais incomuns. Essas tartarugas de água doce habitam a Amazônia e as bacias do Orinoco e foram descritas pela primeira vez em 1741. Elas possuem escamas pontiagudas e onduladas, cabeças triangulares e achatadas, um focinho tubular com um chifre, além de estranhos tubérculos e retalhos de pele. As tartarugas matamata são grandes e sedentárias. Elas possuem quatro barbilhões na mandíbula superior e três no queixo, que não possuem ganchos ou entalhes. Sua cor varia entre marrom e preto, e podem atingir até 37 polegadas de comprimento e pesar até 46 libras. Essas tartarugas são normalmente encontradas em poças estagnadas, pantanos e córregos de água lenta. Embora sejam espécies aquáticas, as tartarugas matamata passam muito tempo em águas rasas, posicionando seus focinhos acima da água para respirar. Elas são carnívoras e se alimentam principalmente de invertebrados e peixes. Quando encontram uma presa, elas se aproximam em águas rasas, cercam o alvo e utilizam suas patas dianteiras para impedir a fuga. Em seguida, abrem a boca, criando uma corrente de água que direciona o peixe para dentro de sua boca. Devido à sua singularidade, as tartarugas matamata são bastante populares no mercado de animais de estimação exóticos. No entanto, é importante considerar os cuidados específicos necessários para mantê-las adequadamente, bem como a conformidade com as leis e regulamentações relacionadas à posse de animais exóticos. Em segundo lugar, o porco da terra. Também conhecido como Ardarkak, é um mamífero de tamanho médio nativo da África. Essas criaturas noturnas possuem longos focinhos, garras afiadas e pernas poderosas. São conhecidos por serem escavadores habilidosos, passando a maior parte do tempo cavando tocas para viver. Os filhotes de porco da terra se assemelham um pouco a porcos, especialmente com suas costas arqueadas e corpos robustos. No entanto, suas patas traseiras são mais longas do que as dianteiras. Suas patas dianteiras possuem apenas quatro dedos cada, enquanto as traseiras têm cinco. Eles também possuem unhas em forma de pá, que certamente auxiliam na escavação de suas impressionantes tocas. Essas criaturas únicas podem pesar até 180 quilos e crescer até 1,22 metros de comprimento, incluindo suas caudas, que medem cerca de 7,3 centímetros. Embora tenham predominantemente uma pelagem pálida de cor amarela e cinza, é mais comum que pareçam vermelhas e marrons, devido ao tempo que passam no solo. É provável que você sinta o cheiro de um porco da terra antes de vê-lo. Ambos os sexos secretam uma secreção com odor forte de suas glândulas anais, que utilizam para marcar seus territórios. Se você avistar ou sentir o cheiro de porcos da terra, é provável que esteja em qualquer lugar da África Subsaariana, incluindo savanas, bosques e pastagens. Em primeiro lugar, a mariposa Poodle venezuelana. É uma criatura tão surreal que seria compreensível pensar que se trata de um animal mítico inventado por alguém. Na verdade, nem sabíamos que eles realmente existiam até por volta de 2009. Essas são mariposas não identificadas que receberam esse nome por se assemelharem a uma mistura entre um Poodle e uma mariposa. Elas são adoráveis e assustadoras ao mesmo tempo, com uma aparência de pele branca e fofa por todo o corpo. Descobrimos essas mariposas quando o zoologo Arthur Ancora, da Universidade Federal da Serra, no Brasil, postou uma foto delas em sua página do Flickr. Ele avistou o minúsculo inseto, com cerca de uma polegada de envergadura, enquanto caminhava pelo Parque Nacional Canema, na Venezuela. Depois de pedir ajuda para identificar sua espécie, a maioria dos especialistas ficou cheia de interrogações, mas alguns acreditam que possa estar relacionada à mariposa musselina peluda. A cada ano, descobrimos milhares de novos insetos nas florestas tropicais da América do Sul, e a mariposa Poodle venezuelana é apenas uma dessas descobertas. Temos tantos animais estranhos e maravilhosos aqui na Terra que alguns definitivamente parecem míticos. Embora saibamos que algumas dessas criaturas são reais, quem pode dizer que aquelas que as pessoas acreditam que não são reais não existem de fato? Quem sabe o Kraken não esteja espreitando em algum lugar, provavelmente naquele quarteirão. Se você pudesse ver qualquer uma dessas criaturas pessoalmente, qual escolheria? Deixe nos comentários, e não deixe de conferir outras coisas interessantes que estamos mostrando na tela agora. Até a próxima!